Olá meninas! Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem usar a calça jeans cintura alta. O que que acontece? Essa calça, a beleza dela é mostrar essa cinturinha marcada. Se você tampar ela com uma blusa que não tem nada a ver, vai tirar essa beleza que é fazer esse violão. Então eu tenho algumas opções aqui de como vocês podem colocar e não deixar de aparecer aqueles três dedinhos, né? Que fica assim com essa calça mostrando essa cinturinha marcada. Ó, um cropped assim, que ele pega bem, quase rente, né? Ali você deixa... O ideal é comprar um cropped que não seja muito curto, né? Que esteja ali uns três dedinhos em cima do cos. Como nós estamos no inverno, então uma manguinha longa fica ótimo, né? Nessa opção aqui é um casaquieto tricô. O que que você pode tá fazendo? Você pode usar uma regatinha bem coladinha, colocar pra dentro e jogar ele, porque ele, ele é abertinho, ele não tem zíper. Então, casaquinho nesse estilo também fica lindo, porque como ele fica abertinho, a cintura vem marcadinha aqui dentro, então nota muito o modelo da calça. Agora, aqui temos essa opção de cropped, bem quentinho também, que ele vai ficar lá, ó, bem rente, a cinturinha, né? Vai ficar quentinho, porém vai ficar mostrando a beleza, que é a cintura bem marcadinha. Aí, essa última opção aqui é o estilo que eu tô usando. É um cropped, né, mais curtinho, tá vendo? Esse cropped, ele é bem curtinho. Como ele é muito curto e só tá...